Me diz o que você precisa pra viver, me diz o que você precisa pra sonhar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar Se eu tivesse o básico, falo de cultura e espaço, trago informação ao prato O núcleo é juventude, é fato de fato, nós temos algo que não foi feito no palco O básico da cesta não é feijão pra endossar o caldo, na rua o caldo tá grosso E é preciso movimento pra não dar novo caroço, hip hop eu tô trazendo Alimento refinado, culinária de primeira para dia, variedades de culturas brasileiras Me diz o que você precisa pra viver, me diz o que você precisa pra sonhar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar O básico da cesta eu trago sal, que uma vida sem sabor faz sorrir, traz o sol Cuida do malandro que a pista tá salgada, então joga açúcar porque ser a vida amar Café pra relaxar e um chá pra relaxar, joga água no feijão quando a família chegar Para ti, para mim, para nós, o rap é a certeza de que não estamos sós Me diz o que você precisa pra viver, me diz o que você precisa pra sonhar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar E aí, cede fatos, trago em forma de fizeres e árvores, costumes culinários Acaba faltando o tempero no prato, morreria mano porque tempo tá escasso Eu enchi minha cesta na compra da última cesta, feijão nada barato E olha que é algo básico, pra variar uma roupa sustentar Conhecimento queimado, gerando um sistema coalho E eu vejo projetos, crianças que pedem cola, bons hábitos na rua, tá mais fácil tem as colas Arte que gera cultura e músicas e telas, é o que anda faltando na maioria dela Me diz o que você precisa pra viver, me diz o que você precisa pra sonhar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar Eu sei que tá tão difícil sobreviver, então fica mais fácil o dia vem se doar